Mas sei lá, né? Futebol, né? Aqueles caras. Boa bola! Que isso, goleirão? Meu Deus! Recomeça, volta no goleiro, traz um pouquinho ali do Ituano pra mais pra frente, aí você pode tentar uma bola longa. Vai lá. Foi mal agora, Felipe Amaral. Acho que o Magrão tá impedido. De qualquer forma, ele sai cara a cara. É gênio. Ai! É o Kaique! Ele encara a marcação lá do Rai Ramos. Volta essa bola no Elvis. Elvis vem levantamento pro Alisson, pra fora!